E por acaso é muito mais fácil, né? Porque mulher ainda tem que ir no salão, tem que maquiar, tem que ir no sei o que. Eu fico ali três horas antes, aquela correria, ele tá lá deitado. Nossa, só dá uma raiva. Sério. Toma uma ducha. Mas o que eu faço é dar uma secadinha ali no cabelo e pronto. Mas nem um skincare, uns cremes? Muito bem, mulher. Muito bem, puxa a orelha. Tô precisando ir na dérmato. Não, eu falei que é fake news total, viu? É, o bebê tava lá todo bonitinho, passando cremezinho. Nossa, que orgulho, nossa, muito bem. Chega aqui fora. Era só pra fazer um charme. Só pra conquistar, você acha? Tá vendo? Já entrou com a estratégia pronta. É, a estratégia. Não, tem que passar. Não, mas eu passo, só que eu tenho que passar mais. Protetor solar passa. Inclusive daqui um dia já vão abrir a torcina. Branco desse jeito, deve ficar rosa quando pega sol. Mas ele não tá pegando sol, pelo menos isso. Mas assim, só essa luz aqui já queima. Já queima. Luz visível. Exato. Eu passo, eu passo muito, gente. Eu também. Só a loja do banheiro. Eu juro, o Julio me zoa, porque eu fico meia hora no banheiro, à noite, passando um trilhão de cremes. É, creme pra cá. Eu demoro horrores também. Eu fico lá, eu tomo banho, eu vou lá fazer os cremes. Eu não passo água quente no rosto, né? Eu lavo lá com a guia gelada. Muito bem. Nossa, isso aqui... Precisa contar. Parece que pega uma chaleira e... Mentira. Ah, mas agora quem... Eu faço o que eu falo, eu faço o que eu falo. Pela... Tá, vai, me conta a sua rotina de skincare. Qual que é? Vai me lascar todinha aqui. Pelo amor de Deus. Qual a sua rotina, vai, ela aí, de skincare? Falando em água gelada. Então, eu lavo com sabonete pro meu rosto, né? Meu rosto tá mais oleoso. E eu uso a pele acneica também. Apesar de você, ah, você não tem acne. Mas de vez em quando surge um outro e me incomoda. Então, eu já uso a pele acneica. Aí depois eu saio, eu passo hidratante, eu passo anti-age, né? Aqui na área dos olhos. Passo vitamina C de manhã, que o ideal é passar de manhã. É depois do hidratante, geralmente, a vitamina C. Não, depende muito do veículo. A vitamina C é boa de manhã? De manhã, porque potencializa a ação do protetor solar. É que dá uma jurdinha às vezes, né? Não, aí depende. Talvez você tá tendo alguma sensibilidade a algum componente das coisas que eu tô usando. Eu tenho, minha pele é a mais sensível da vida. Qualquer coisa que eu passo, eu pá, com vermelho. Você não tá usando ácido à noite? Não. Talvez é isso que tá... Não? Aí tem que ver, depende. Ou tô, eu não sei. Pode ser que você tem que ver lá nos cremes. Mas olha, tem uma coisa que eu gasto dinheiro com skincare. Amor, eu tenho um creme de mil reais, tipo assim. É isso, galera. Não gasto com nada, sou pão duro. Mas pão duro, pão duro, num tanto que ninguém aguenta. Agora, pra pele. Mas seu, não é seu cartão de visita? É. Então pronto, tem que cuidar. Não tá muito bom, mas só tem que cuidar. Tá ótimo. Mas a gente vai. Ó a pele, até parece. Até parece. Não, mas eu sou muito a favor, gente. Sério. Eu também. Tem que cuidar. É, eu também. É. Qual que é essa rotina de skincare? Aquele mesmo sabão que eu passo no corpo inteiro, eu passo na barba. Dá uma raiva também. Calma, eu vou arrumar aí. Eu vou cuidar disso. Não, eu passo o shampoo e eu já esfrega a barba. Não. Eu vou levar você em uma loja aí que eu gosto e nós vamos comprar tudinho. O shampoo pode passar na barba? Pega as amostras grátis. É, quando eu começar a atender, aí vai ter, né? Eu adoro a barba. Aí nem precisa. Tem lugar que vende shampoo pra barba, só que tem aquele negócio que é só pra... Vender mais ali. Pra cobrar mais caro pelo mesmo produto, porque... Ele tá falando que pode passar shampoo na barba, pode? Sim. Eu não vou passar nada. Não vou passar. É, porque você vai passar sabonete e deve ressecar, gente? Não, eu passo shampoo. Não, mas tem... É pra barbiar que ele tá falando? Não, pra... Não, não. Pra... Lavar. Pra lavar. Lava com o seu bonete de rosto, né, querido? Não, mas é pelo, é shampoo. Você passa condicionador também? Não, porque o meu cabelo é muito fininho, então se eu passa o condicionador ele fica... Pesa. Daqui o senão não vai resolver isso, vai ficar bem cheio. Mas olha aqui, o pó tem que raspar o cabelo, não tem? Então, eu já vi que tem duas modalidades, né? Uma que as pessoas raspam tudo e outras que as pessoas vão só preenchendo ali a... É, mas geralmente quando preencha é mais quanto aqui na frente, né? As pessoas são mais calvas aqui, e aí tira o folique, o ideal é rapar. Nossa, mas é muito estranho o pó, né? É, não, se for pra rapar, eu vou demorar mais uns aninhos pra fazer. Fica uns pontinhos. Só vai postar alguma coisa que você vai fazer. Ah, mas agora não. Faz no inverno, porque aí você só usa toca. Dá pra bafar? Olha aí, ó. Dá pra bafar? Aquela gente que eu pensei, ela acha que não dá pra bafar. É, no início. Mas antes eu quero ver se realmente não dá pra fazer o que é só... Quer umas agulhinhas, tipo, várias injeçõezinhas assim, não tem? É, na verdade tem dois métodos, o fute e o fui. Aí esse fui é o que tira foliculozinho pra colocar. Ele vai tirando daqui e vai colocando aqui. E o outro é o quê? O outro a gente tira um pedaço daqui de trás, aí sutura, separa, pra colocar. Só que esse é o que mais faz e que é o que mais dá resultado, né? Não, o fui. O fui hoje em dia é o que tá sendo mais feito aqui. É o que tira foliculo. Calma, isso daí é a... Como chama? É as técnicas. Não, sim, mas... Porque assim, o marido da Carol, o Janine... Não sei, né? Ivan, ele fez, tipo, várias... Várias sessões de... Ah, é tipo uma tatuagem, micropigmentação, não? Não, não, é tipo várias injeçõezinhas assim tratando. Ah, não, isso aí é interdermoterapia capilar. Mas que fez assim no cabelo dele, tá cheio. O antes e depois... Mas será que ele fez só interdermoterapia? Eu não sei, é porque tem várias coisas. Passa o contato desse cara pra mim aí. Eu vou te mostrar falando... E talvez o problema dele também não era esse, o dele. Acho que ele tem... Ela parece androgenética. Seu pai? Seu pai tem, não tem? Não, é não. Meu pai na minha idade já era... Sério? É, pelo que eu já vi ali, tem pelo Velos. Que é um pelo bem fininho. Isso é bem característico que tem ela parece androgenética. É, cada caso é um caso, né? É, cada caso é um caso, né? É, cada caso é um caso. É, cada caso é um caso.